De um lado esse carnaval e do outro, do outro a fome total E a fome total Amém. 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 Em que eu me lembro da gente sentada ali da grama do aterro sob o sol observando hipócritas disfarçados rodando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim pra nunca mais faz recordações retratos do mal em si melhor é deixar pra trás cante comigo não não chora mais não não chora mais menina menina não chora mais não chora mais não chora mais por não chora mais não chora mas Everything's gonna be alright